Ihuuu, dede dede dede, é pau galera, mais um vídeo aí do canal, nem que vai te cheque Galera, é o seguinte, quero conversar com vocês mano, ô no vídeo de hoje velho, tô aqui na caverna cara O Jonathan me trouxe pra cá, falou assim, ô Tartô, trabalha na caverna mano, mete de pau aí que nem que vai te cheque cara Porque vou te livrar dessa, aí pô, tô aí de novo né cara, mas pensa na caverna massa velho, olha isso aqui Olha essa caverna, só que é o seguinte mano, vou ter que ficar só aqui na caverna velho, não posso descer lá pra baixo Então vou ter que dormir essa noitinha na caverna, só que pô, a galera tá aí fazendo churrasco e não me chamou Daí eu tô trabalhando né, nem que vai te cheque, então já deixa o like aí, se inscreve no canal que nós estamos trabalhando aqui na caverna mano É hora de build on, então vamos tacar o pau né, nem que vai te cheque Mas ô galera, vou tentar comer uma carninha ali escondido né, isso, dede 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 dede, que vai te cheque Galera, vou botar uma compra na cabeça aí então hein, pau, que belezura Mano, cara, tô morto hoje velho, o Jonathan me trouxe pra cá Ô fui picado pro marimbondo cara, os marimbondo me comeram E cara, os marimbondo me comeram e não tem o que fazer Tem que aceitar e deu né cara, não tem essa É pau Galera, essa caverna aqui, agora vai ficar mais fino assim O Jonathan me deu uma ordem que eu não posso cavar mais pros lados E o Thiago E o Thiago me autorizou a tá dormindo aí tá ligado Então, nós vamos tá dormindo aí por um tempo, nem que vai te cheque Hoje vou ter que passar a noite aí né, mas tô dede de manhã sem comer cara Ó o Thor, deu desenrolar que sim, se eles vêm filmando aqui eles me matam Ah galera, não, não consigo desenrolar, não, se eu ficar falando não adianta, é pau Não tem o que fazer Vamos dar, né Encher esse carrinho Mano, ele quer que eu entregue dois metros pra ele hoje, mas Já é quase meia noite Ô Jonathan, já é quase meia noite, mano Tá então É quase meia noite, homem, tu tá de trabalhar direito isso aí, cara Não Jonathan, pelo amor de Deus, cara, eu tô sem comer, velho Sem comer, hã Eu falei pra galera que tem que entregar cinco metros pra ti hoje, mas não vai dar, mano, olha só Tá devagar, homem Pô, é pra trabalhar, não é pra madar Pô, mano, ó, carne crua, velho Ah, o que que tu quer? Tu quer que eu frite pra você ainda? Não, eu quero uma assadinha, né Jonathan, velho Com sal e temperada Nossa, homem Ah, mano, ó, essa carne, eu não quero comer, pô Ih, homem Vai do carrinho de terra, vamos Quer que eu trabalhe e não quer me dar comida, velho Venha, cara Que que adianta me dar pose e não me dar comida Ah, tu não sabe nada, velho Quem é o gerente agora que sou eu, cara Quem tá querendo mexer o saco Eu já tô ligado, né Jonathan Tu acha que eu não sei, pô Tô dentro da tua tag toda, hein Pô, a gente não lembrou de ti, cara Comprou pouca carne Não, não, homem Aí fica pra amanhã a alimentação Tá, mas olha só, me dá pelo menos um bifezinho depois Quando fica pronto Tem vitamina, né? Pode ser, cara Pode ser um aberto mesmo, cara Pode até dar um deg, mas aí enche um copo e dá só um... Pega aqui, ó E aí? Mas ele não merece... Tudo certo, Alex? Tudo certo Vai na cara, né? Não, Alex vai pôr nas horas O que tu quer, velho? Meu Deus do céu, vai trabalhar O que aí? O torto, não quero barulho de folia de madrugada aqui, tá? Que agora eu moro ali embaixo Se eu escutar barulho aí, eu vou ligar... Não, ô Thiago, pode deixar que tu que manda aqui, velho Vou ficar fazendo certinho que tu quiser... Depois das três da manhã, tá? Não quero festa aí, né? Não, o Jonathan mandou eu trabalhar 24 horas, né? Vai, volta lá trabalhar, pô Não tem um aberto aí, velho Pode ser um aberto mesmo, tem um pouquinho aqui, ó Toma esse aqui mesmo Olha esse restinho, hein? Olha que resto aí que tá choco, já Posso pegar uma folga, velho? Que folga aqui, ó, você nem encheu, tá doido, sabe? Ó, tô o dia todo aí, Jonathan, não aguento mais, cara É 24 horas, mano, ó Aquilo ali é teu caminho, ó, vai Ah, mano, meu Deus do céu Ó, tô no suador Ah, não sabe nada, cara Ô, essa caverna aqui se desmalhou na... Ô, tem alguma saída de emergência, Jonathan? Desmalharado já vem por aqui, ó Tem alguma saída de emergência? Tem Se desmalhar, já vou dar só a melhor, né? Meu Deus do céu, cara, tu é louco, velho Tá com vazamento de gás aí, ó, cuidado Não, ô, Jonathan, olha só Tem como me liberar só eu tirando essa parte aqui de baixo Ah, não, vamos fazer o seguinte Eu tô fazendo churrasco Tá Eu falei que não vou... Tá, e por que que eu não posso participar, mano? Não, é que não pode parar a firma, né, mano? Aqui tem que continuar Mas, Jonathan, eu tô o dia inteiro, cara Temos até dia 25, que é o Natal E é ano novo pra gente passar aqui A gente tá programando Queima de fogo e tudo mais Mas olha só A gente quer deixar a caverna finalizada Não adianta só querer botar... Mas e se amanhã eu pegar mais cedo, cara? Porque eu vou dormir aí, pô Eu posso começar a trabalhar mais cedo Ah, sei lá, mais seis horas da manhã Seis horas Deixa eu começar com o patrão, daí eu venho... Tá, não, eu vou tacar-lhe o pau aqui, mas a hora que vem... Não precisa só agora A hora que a carne ficar pronta, daí tu me chama, pô Tô sem comer, cara Não tem mais força, velho Não tem mais força nenhuma Tô fedido Oh, Jonathan, porra, velho Eu falei pra tu botar um pouquinho mais ali na frente, cara Oh, tá fazendo cagada aí Pô, vendo cagada, não venha Oh, tu, eu acho que tu vai vir me atrapalhar aí, velho Oh, isso aí é porque eu tô com fome, cara Tá, então, larga aí, vamos lá comer Posso? Agora eu vou encher essa porra aqui Vamos, morto Vou encher essa merda aqui, peraí Pau na zorba Meu Deus do céu Oh, o João tá me enchendo o saco Acho que eu sou palhaço Eu vou dar um jeito de fugir daqui, galera Galera, é o seguinte Eu vou dar um jeito de fugir daqui, mano Não quero nem saber, nem que word check Jonathan, acho que eu sou o talha Ah, mano, meu Deus do céu Ah, é o último carrinho, depois eu vou descansar Ô, Jonathan, é o último carrinho aqui, depois eu vou descansar, cara Vou descansar porque eu não aguento mais, mano Não, não, não Ô, o Thiago falou que eu posso ficar aí de boa Tá, mas trabalhando durante o dia, né, não de noite, cara Nunca vi trabalhar da noite Meu Deus do céu Jesus amado, cara Não, não, olha Galera, eu vou ter que arrumar aqui porque a minha cama vai ser aqui, ó Vou fazer a cama bem aqui, assim, ó Vou dormir aqui dentro da caverna hoje Ô, Alex, porra Quem tá aqui mexendo o saco, mano? Trabalhar, pô Tá rindo na minha cara, né Eu sei que tu quer meu mal, cara Quem tá aí mexendo o saco, mano? Ô, tu tá aí o dia todo, cara Tá bom, meio metro ainda, mano Que não cavei meio metro, mano Tá devagar, hein Ô, cavei isso aqui tudo sozinho Tô quase morto já Ô, Alex, olha só, vem cá Vamos ficar de boa, pô Tamo junto Cara, não sei, tô muito desconfiado em você, cara Não, mas é o seguinte, Alex, ó Eu preciso te entender, cara O maior está de um jeito, o maior está de outro Ô, Alex, fizemos assim, ó Consegue uma carninha pra mim, cara Mas o que eu ganho com isso? Não, tu ganhou, me ajuda pra qualquer coisa Se tu quiser alguma peça lá do ânus Não sei Ó, é Porque daí, pô, me pega Eu te dei um favor Tu te lembra que tu me deu um favor? Fechou, aí ficamos quites E você me deria um favor, daí Ficamos quites e você me der um favor Tá, não, mas é o seguinte Se tu quer, tem que conseguir um bifão pra mim Tem um bifão com pão na água Que é bifão com pão Nossa, ele tá vindo demais Se você quiser, eu consigo um pedaço de carne Então, uma carninha já era Não, não, tem que ser pelo menos um Uma vitamina do macaco Não, ele tá pedindo demais, né Hã? Por quê? Ele tá pedindo demais Eu viajo Não, é que a carne tá contada ali pra mim, pro amigo Pro Jonathan Tá, mas tu não divide a tua metade comigo, mano? Pois é, a minha metade eu pego um pedaço pra ti Mas só um pedacinho, eu vou ficar sem comer? Não, pra mim já tá bom, cara Tá doido Tá, então fechou? Vou pegar um pedaço da minha carne E vou te dar pra você ali Ô, obrigado, Daniel Não tem nem como agradecer Fechou? Ficamos devendo um favor, aí Tá, é por isso que chegou ali É o xerife, pô? O xerife aqui do bairro? Tá, mas eu vou vazar Vazar, né? Então eu vou terminar o... Tá, não, daqui a pouco Tu me traz a carne aí, então Vou encher o carinho aqui, pô É, mano É, mano O Alex aqui mexendo o saco aqui Não sei não, hein O Alex aqui tá mexendo o saco Tá me tirando, né? Tô descansando um pouco, Jonathan Deixa eu descansar um pouco aqui, mano Descansar? Não viaja Se for pra ficar fazendo corpo mole Volta, ó, pra tua cidade, rapaz Ô, Jonathan Já é quase meia-noite, mano Tô aí desde de manhã Mas para de trabalhar um pouco, né? Vou parar, mano Vou descansar agora Então, vai dar esse buraco aqui um pouco, ó Beleza Você viu onde você vai dormir hoje? Eu vou arrumar Tô arrumando a minha cama aqui, ó Tenta a gente de Deus, né, mano? Agora, pô, você vira, né? Eu tô arrumando a minha cama aqui Vou catar uns bambus E vou fazer a cama aí É, pô Tá só enrolando, hein? Não tem o que fazer Não tem o que fazer mesmo? Não, deixa eu em paz, velho Tá, tu vai comer ou não? Vou tá reclamando O Alex vai me achar Me conseguir a metade do pão dele Que pão, rapaz? Eu comprei dois Dois quilo e meio de contra-quilho Mas tu falou que não tem pra mim, velho? Cara, nós estamos em cinco cabeças, cara Como que não vai ter pra você Dar meio quilo? Ô, Jonathan Eu sim, velho Eu quero um pedaço, então Fechou? Então, para de reclamar Separa o meu ali, então Bah, cara, que bom Obrigado, hein Obrigado Tamo junto Fechou todas É, galera Consegui uma carninha com o Jonathan Uhul Galera, eu vou Tô aí ajudando eles na caverna Tô ajudando o Jonathan Mas tá foda, mano O pessoal tá me sugando o máximo, cara Mas não vou desistir, cara Vou ter que também aí hoje Pelo menos eu ganhei a janta de hoje, né? Quem gostou do vídeo aí já sabe Deixa o like, galera Se inscreve no canal Que nós estamos com uma mil inscritos, beleza? Conto com a ajuda de vocês Uhul É lá, valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti